Salve rapaziada, nesse sábado tem Corinthians e Bahia, em Salvador, lá na Arena Fortinova e toda a equipe do meu timão deu palpites para o jogo, então pode rodar aí que ó, tá pegando fogo essa competição aí, tamo junto, é nóis! Rafael, passando para deixar meu palpite do final de semana, Corinthians visita o Bahia nesse sábado, fora de casa, pelo Brasileirão, então eu acho que o cenário é um pouco duvidoso, né, na verdade a gente não sabe se o Luxemburgo vai apostar num time reserva já pensando no jogo contra o São Paulo na semana que vem, ou se vai fazer um misto e os dois times estão praticamente na mesma posição no Campeonato Brasileiro brigando, confronto direto, fora de casa, lá na Bahia, eu vou apostar no empate tem um lado meu que acho que o Corinthians vai ganhar, que fica claro, porque tá numa fase boa, né tá embalado, confiante, mas diante desse cenário, de não saber o time eu vou apostar num empate, num um a um, é isso, vai Corinthians! Oi pessoal, o Corinthians vai visitar o Bahia, né, e eu vou me pegar agora para esse palpite na confiança que eu acho que a equipe do Luxemburgo adquiriu com esses últimos resultados e também na fase do Bahia, que é semelhante do Corinthians, não é tão boa, né, tá bem ali abaixo da tabela, e me apegando em tudo isso, o meu palpite é que o Corinthians vai vencer por um a zero. É, meu povo, mais um jogo fora de casa contra o Bahia, mas eu acho que vai dar vitória, tá? 2 a 0, Corinthians, fora o show. Fala galera, Bahia e Corinthians, fora de casa, o Corinthians com a cabeça um pouco na terça-feira, de qualquer maneira, acho que tem como fazer um bom jogo lá, dá para ir com o time reforçado, com alguns titulares pelo menos, eu aposto aí, Corinthians 1 a 0, valeu? Um abraço! Salve rapaziada, volto aqui para dar meu palpite. Acredito que o Corinthians ganhe do Bahia neste sábado por 2 a 1, beleza? Valeu, é nóis! Fala rapaziada, para confirmar a boa fase do Corinthians, a equipe do Luxemburgo vai vencer o Bahia por 2 a 0, vitória convincente, ó, agora sim, dá para falar em virar a chave, né? Precisa dessa conformação no brasileiro para a gente engatar uma boa fase, uma boa sequência de vezes, fechou? Tamo junto! Salve o Corinthians! Depois dessa abertura, Corinthians e Bahia se enfrentam aí depois de uma sequência de quatro vitórias do Corinthians, então eu vou apostar numa vitória e eu acho que vai torcer 2 a 1 para o Corinthians e torcer para dar certo, é isso e vai Corinthians! Salve rapaziada, passando para deixar o palpite aí para Corinthians e Bahia, na verdade Bahia e Corinthians. Olha, é loucura o que eu vou falar, mas eu... não é um jogo tão fácil, você pega os últimos jogos do Bahia, o Bahia vem numa sequência bem ruim de resultados, eliminação na Copa do Brasil, última vitória deles que foi inclusive contra o Palmeiras faz um mês, mas é um time chato, se você assiste os jogos do Bahia, é um time chato, Corinthians fora de casa, é lógico, a maré parece ter virado, mas tem encontrado dificuldade. Olha, vai me surpreender muito o Corinthians meter 5 vitórias seguidas, então eu torço muito para a vitória do Corinthians, mas meu palpite para esse jogo é um empate 1 a 1. Ah, Rafael, tudo certo? O Corinthians vai enfrentar o Bahia, fora de casa, agora no sábado, vem numa crescente, ainda não está nos melhores níveis, mas assim, 4 vitórias seguidas, precisa da vitória para seguir nessa maré de se afastar da zona de rebaixamento, o Bahia, por outro lado, também precisa disso, né? Eu acho que consegue ganhar, acho que vai ser 1 a 0, bem embaixo assim, até porque vai estar na casa deles, e o gol vai ser do Irio Alberto, para dar sequência à boa fase. Fala, galera, beleza? É, o Timão tem desafio de novo, vamos voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Bahia, jogo difícil, mas eu vou acreditar nessa retomada do Timão, engatar aí a quinta vitória seguida, eu vou apostar que o Corinthians vence lá na Bahia pelo placar de 2 a 1, beleza? Forte abraço, tamo juntas! E aí, Fiel, passando aqui mais uma vez para dar o meu palpite para o jogo desse final de semana do Coringão. Dessa vez, a gente enfrenta o Bahia e fora de casa. O jogo, naturalmente, já é difícil, mas o Corinthians precisa ganhar, porque é o famosíssimo jogo de 6 pontos, ganhando do Bahia, que também briga na parte de baixo da tabela, a gente ganha um respiro ainda maior do Z4, então precisa ganhar, eu vou de 1 a 0, Coringão, hein? E aí, galera do meu Timão, Bahia e Corinthians, né, com o fronto direto, para a gente se afastar de vez da zona de rebaixamento, ficar tranquilo com o Brasileirão, aproveitando que o Corinthians está embalado, eu acho que vai dar bom para a gente, então eu vou de 1 a 0. Fala, rapaziada, passando para deixar o palpite, então, para Corinthians e Bahia, Bahia e Corinthians, Corinthians vai bem, bom desempenho, amanhã fora de casa, porém, 1 a 1, um empate amanhã, fechou? Valeu! Fala, rapaziada, beleza? Estou passando aqui para deixar o meu palpite para Bahia e Corinthians, partida que acontece amanhã pelo Brasileirão, eu aposto no 1 a 1, jogo difícil, vai ser um jogo pegado, mas 1 a 1, vai, é nóis, vai Corinthians! Seqüência de vitórias, o Corinthians vai ter mais uma, então, vai ganhar do Bahia por 2 a 0 e vai Corinthians! Quem ganhar 4, ganha 5, Corinthians 2, Bahia 1! Olá, Fiel, Melinha aqui, deu palpite para Bahia e Corinthians, jogo pelo Brasileirão, jogo complicado, Bahia não é flor que se cheira, ainda mais jogando fora de casa, embora a gente tenha engrenado 4 vitórias seguidas e tal, é um confronto direto, a gente não vai ter dois titulares, pelo menos, que é o Mouscardi que fez uma cirurgia e o Guedes que está suspenso, mas mesmo assim, eu aposto em uma vitória nossa, acho que o Corinthians vence o Bahia por 2 a 1, beleza? Vai, Corinthians! Salve, rapaziada, ó, estou aqui com o meu bonezinho do meu timão, Style, para dar o meu palpite para Corinthians e Bahia, ou Bahia e Corinthians, né, porque o jogo é fora de casa. O Corinthians vem aí de 4 vitórias consecutivas, uma coisa que não acontecia desde 2021, da era Mancini, e eu espero que, nesse sábado, venha a quinta vitória seguida contra o Bahia. O meu palpite para esse jogo é 2 a 1 para o Corinthians, tamo junto! Fala, família, meu timão, tudo bem? Bom, Bahia e Corinthians, Corinthians 4 vitórias seguidas, precisando ainda da recuperação, é verdade, dentro do campeonato brasileiro, acho que tudo que envolveu o último jogo, vem envolvendo as últimas semanas, o Corinthians tem ganhado casca, tanto o time titular quanto o time reserva, então, hoje eu vou de Coringão 2 a 0 em cima do Bahia fora de casa.